Música Boa tarde, Mário Soares fez esta manhã uma visita surpresa a José Sócrates. À saída do estabelecimento prisional de Évora, disse aos jornalistas que o ex-primeiro-ministro está a ser vítima de malandros e de um caso político. Soares acredita que Sócrates está inocente e diz que, e passo a citar, todo o PS está contra esta bandalheira. O que é que lhe disse, doutor? Toda a gente acredita na inotência neste país, só o senhor é que não acredita. O que é que lhe disse, doutor Mário Soares? O que é que disse ao seu amigo, doutor Mário Soares? Qual foi a palavra que lhe disse? Se você fizer pergunta, o senhor doutor, se acreditava na inocência? Foi a simpatia e a amizade profunda que temos um para o outro. Um abraço? Mais do que um abraço. Como é que justifica então este processo? Ele fez-lhe algum pedido especial, doutor? Malandrisse daqueles tipos que atuam e que não fizeram nada. Fizeram tudo o que quiseram, mas não há ainda nenhuma coisa. Ele nunca foi ainda ouvido de maneira a poder ser trabalhado. O que é que ele tem? Afinal, o que é que ele fez? Também concorda que é ilegal esta detenção? É tudo malandrisse. E os senhores têm que perceber que são todos os tipos que são a fazer sempre isto, o que esses tipos querem dizer. Estão sempre, sempre, sempre vocês a lixar-se a vocês próprios. Eu concordo a ilegal vocês próprios. Quem são esses tipos? Quem são esses tipos? Esses tipos são quem? Estou a falar, são os jornalistas. Os jornalistas. Os jornalistas. Porque há polícias, há tipos que são... Estes não, que são... É boa gente. Muito boa gente que está aqui. Mas, a verdade é que esta tem feito uma campanha contra ele, que é uma infâmia. E aqui está um caso político, doutor. O que é que faz a campanha? A comunicação social, sr. Não é a comunicação. A comunicação social faz. Mas são os tipos que lá estão por trás dela. Mas o que é que tem falhado aqui? O que é que tem falhado aqui no seu entender, sr. doutor? O que é que falhou aqui? Falhou que um homem é feito como se fosse um malandro e nem sequer foi ao tribunal. Doutor, acha que isto é um caso político? Alguém o mandou ao tribunal. Alguém o mandou ao tribunal. E qual é o tribunal de instrução criminal? E qual é o tribunal de instrução criminal? Acha que isto é um caso político, doutor? Pois, claro, que isto não é outra coisa, senão um caso político. Doutor, mas o que acha que vai voltar aqui, sr. doutor? Eu acho. Acho, acho, acho. Ele é um homem de dignidade. É um homem digno. E não pode ser tratado de nenhuma maneira e nem sequer foi julgado. Permeteu fazer mais visitas a José Sócrates? Não preciso que eu ache que ele está numa situação ótima. Mas se puder fazer, estarei. Mas isto não tem nada a ver com os socialistas, meu caro amigo. Tem a ver é com os malandros que estão a combater um homem que foi um primeiro-ministro exemplar. Mas acha que pode prejudicar o PS? Eu tenho são duas vezes já só. Não, de maneira nenhuma. O PS, todo o PS está contra esta bandeireira. É para a luz do processo. O processo de Jéssócrates terminou a sua carreira política? Oh, minha senhora, isso é com ele, não é? Com o Ciro, nem com ele. Mas considera que poderá votar? Até agora ele devia ter sido o primeiro julgado. E se fosse julgado, é absolvido. O juiz entendeu que havia perigo de fuga e de destruição de provas, por isso é que o prendeu. O juiz que o ouviu entendeu que havia perigo de fuga. Não, o juiz entendeu que havia perigo de fuga. Então, olha, diga a esse juiz que é muito estranho, que eu lhe mando dizer, também sou jurista.